Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e vamos dar continuidade a nossa saga aqui de Kirby and the Forgotten Land. O inglês aqui tá ficando supimpa, né? Nome, ó, professional, ó, tá demais. Então vamos lá, dar continuidade aqui. Na primeira gameplay que a gente fez, a gente passou a introdução do jogo e agora sim a gente vai começar as telas de verdade. Então a gente vai dar continuidade aqui na Downtown Glassland. Então se você já curtiu aqui esse jogo aqui e já tá achando legal, já vai sentando o dedo aí nesse like aqui porque isso é bom pra gente e recomendo nossos vídeos pra demais pessoas também assistirem. Então vamos lá começar esse vídeo aqui, bora lá! Downtown Glassland. Lembrando que se for como a Dema, a gente tem um monte de coisa. A gente viu ali na introdução que tinha alguns itens que estavam como ponto de interrogação. Então a gente precisa saber o que é pra gente explorar. Mas isso aqui eu acho que é a tela da Dema ainda. Acho que até aqui tá suave. Deixa eu só ajeitar o fone aqui, né? Opa! Primeiro ali, ó. Make five tulips blown. Ou seja, faça cinco tulipas abrirem, florescer, alguma coisa assim. Sei lá. Ó, essa é a primeira. Esse é um dos pontos de interrogação que tinha lá pra gente. Quem sim, quem tá no mapa? Beleza. Se parecer que eu já sei o que eu tô fazendo aqui nessa tela, é porque a gente jogou essa tela na demo, tá? Então meio que a gente já tá meio que familiarizado aqui com o cenário. Beleza. Quando eu escolho esse bichinho, eu lembro aqueles mosquitinhos de banheiro, cara. Não sei por quê. Opa! Opa! Outra tulipa. Dois de cinco. Então anota aí. Primeiro é no começo do mapa. Segunda, você vem, aperta o botãozinho. Dá a volta ali por trás. E ela tá aqui. Eu acho que dá na mesma. Se você só via direto aqui, pega ela. Não sei se é que abre também, quando você aperta lá o botão. Vamos lá. Kirby, máquina de refrigerante. Popular. E... Foda. É soda mesmo, viu? Tá tirando tudo, ó. Calma, mena. Bom, vamos ver aqui. Vamos quebrar. Tá ali tarde, tá? Pra subir normal? Dá, mano. Essa é a gente que é só o cenário, né? Beleza. Olha, um Kinder Ovo aí, ó. Um Kinder Ovo. Pra quem é das antigas, ou até mesmo hoje, quem é muito rico hoje em dia, né? Tá ligado que parece aquilo ali. Parece um brinquedinho que vem dentro do Kinder Ovo, cara. Pra quem nunca viu, hein, um Kinder Ovo, porque... Não é rico hoje em dia pra comprar um? Nem eu consigo comprar mais um Kinder Ovo hoje em dia, pelo amor de Deus. É, vem daquele jeito. Vem um brinquedinho exatamente igualzinho daquele jeito ali dentro do... O Kinder Ovo com uma surpresinha bem bostinha. Ó, já fica a dica isso aqui que eu fiz, hein? Não sei lá. Isso aqui eu tinha visto na internet no dia... Depois que saiu a demo. Você sobe ali, vai voando, dá uma moralzinha, porque o Kirby tem um limite, assim, de voo. Aí você consegue pegar aquela moedinha ali, que eu não vou nem falar a cor, né? Se ela ser azul, se é ruxo, sei lá o que quer. E é um conjunto de moedas a mais. Beleza, estamos a cá. Agora eu tô lhe ferdenando aí. Vai, mano! Pronto, uma mesa. Vamos analisar o cenário antes de pular na estrela, obviamente. Aqui tem coisas aqui ainda, né? Pelo visto, não tem tulipas. Pelo menos tulipas não vai ter. Tulipas tem as vermelhas ali, porque eu acho que é vermelho, né? Sei lá. Analisando bem... Não, não tem nada. Agora vamos pra lá. Pela parte desse cenário. Muito legal o cenário, né? Imagina se tivesse pular tudo isso que tá no cenário. O jogo não ia pesar 5 gigas, né? Pesar bem mais. Finalizando... Finalizando... Eita, Henrique! Ai... 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 Atenção... Olha só o que que ele... Ele vai virar. Olha só o que que ele vai virar. Kirby... Onde?! Deixa os três vir, vem, vem, vem. Vem, entra no cloro, vem. Cara. Deixa eu ver, que marca, quantos a gente pegou? Duas de cinco, beleza. Ah, tem mais um item ali, ó. Break the building shutter. Nem vi que eu tinha pego. Deve ser, eu acho que quando você quebra o primeiro chão, será? Mais uma tulipas. Três T5. Espero que eu não tenha perdido nenhuma. Aqui eu lembro do anúncio do trailer. Opa, mais um, ó. Ride the spring... Spring? Sei lá. Ride the spring water of the balcony. Deve ser, tipo... Sei lá, subir... Vim aqui no negócio d'água e subir aqui nesse balcão. Se é isso. Nessa mesa aí, sei lá. É ali que habilita. Mais um Kiderova pra gente, pra nossa coleção. Igualzinho, cara. Igualzinho. Vê se o editor coloca aí na tela pra gente o... Como é que é o brinquedinho do Kiderova. Ah, é. O editor sou eu, né? Verdade. Então eu coloco. Vamos lá. Perdi o cone. Olha, o Waddle D. É o primeiro? É o primeiro? É o primeiro? Rapaz, é o primeiro Waddle D. Beleza. Fica com a bomba. Né? Bomba é bomba, né? Bomba vai ser o melhor item pra distância aqui. Ah, eu que tomei dano vacilando aqui, ó. Pronto. Olha, que facilidade. A bomba é muito boa na roda. Você precisa nem ficar colado no inimigo batendo. Ah, é. Tem que sugar. Agora não quero mais. Volto com a bomba. E pronto, ó. Pegamos o primeiro Waddle D dessa tela. Pula. Olha, é a terceira parte da tela? É, a terceira parte da tela. Aqui já deve ser a parte final, se eu não me engano. Olha o tamanho do bifão aí, ó. É o bifão de... Ai, de... Ferdinando aí. Será que eu nem tentei sugar o Ferdinando? Será que dava? Beleza. Nada. Ok. Molto full mold. Cerbe tampa caixa d'água. Tampa de caixa d'água. Pronto, mais um. Dois de três. Pelo menos tá na ordem ali. Gente, é isso. Eu tô preocupada com as tulipas. A gente pegou três. Tecnicamente tá no final da tela. Eu acho que eu perdi alguma. Essa é a minha preocupação. Opa. Eu vou ter que trocar. Não, não tem como derrubar um negócio ali. Foi. Não quero mais. Eu quero mais. Opa, mais um. Beleza. Ah, não tem como eu não perder. Acho que nessa primeira tela é impossível você perder os Waddle Deez. Ah, não sei o da direita ali. Se você vacilar e vir direto tão retão. Deixa ele passar reto. Ah, mais uma tulipa aqui, ó. Escondida. Quatro. Falta uma. Falta uma. Será que a gente vai conseguir fazer? 100% da tela? Ordenando. Nossa, tô me empurrado. Pronto. Conseguimos cinco estrelas. Não, o que cinco estrelas? Cinco tulipas. Ótimo. Então, beleza. A gente completou aqui. Pegou os três. Ah, beleza. Tá 100% da tela agora. Deixa eu terminar a tela. Ah, tortuguita. Gigante aí. É um pokémon isso, cara. Nossa, quase. Opa, mais um Gui de novo pra gente aqui na tela. Ah. Ah. Matou-se mais o bichão. Ih, ah, mais três Valdodice. Eu fico na dúvida aí. Eu peguei mais três ou são os três que eu peguei? Compertar o stage. Ah, é isso mesmo. São três por completar o stage. Mais três que a gente pegou. E mais três. No caso, são três objetivos. Agora que eu entendi a lógica disso aqui. Ou seja, são seis, sete, oito, nove. Que a gente pegou. Agora eu entendi. Ó. Um amibinho, hein? Pode contar que vai vir amibo novo aí, hein? Certeza que vai vir amibo disso. Então, nós dos principais. Do rádio? Acho que... Aí também não, né? Aí pode ser só colecionável. Mas o Kirby daqui lá, quase certeza vai vir um amibo dele. Esse aí também. Que é o Elf Lean. Certeza também que vai vir amibo dele. Bora. Beleza. A gente terminou a primeira tela. Ó o começo lá, a introdução. Aí isso aqui é a primeira tela. Mas a gente tem que continuar pra nossa segunda tela. Vamos ver. E isso aí, pegou nove. Beleza. Tela completada. Habilitou o menu de coleção. As suas figuras de coleção agora estão disponíveis. Use isso para ver as figuras que você coletou. Ah, tá. Você pode coletar o full set. Você pode completar toda a coleção, no caso. Ah, agora tem os menos ali, ó. O menos abre aqui pra gente ver. O bonequinho, né? Que legal. O abiozinho de fundo. Bacana. O rádiozinho. Doze estrelas? O que significa isso? Será que é a dificuldade de vir o item? Ah, o Carpio não tem muito o que fazer, né? Em questão de visualização. São setenta e nove. Aí dá pra gente ver as telas. Ah, como é que tá? Entendi. Que legal. E é isso aí. Agora o mapa a gente já chegou a sapiar. E agora a gente vai ter que vir pra essa tela aqui, que é a Trogue the Tunnel. Ó. Trogue the Tunnel. Mas isso aqui vai ficar pra próxima continuação desse vídeo. Então se você curtiu essa sequência aqui, a parte dois do nosso vídeo, a gente se vê na parte três. Então, outro ponto. Curtiu também? Já deixa o like aqui embaixo nesse vídeo. Isso fortalece pra caramba a gente e faz com que o YouTube entregue nossos vídeos pra demais pessoas. Porque melhora a nossa métrica aqui e a divulgação dos nossos vídeos pra as pessoas dentro do YouTube. Então, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo pra fortalecer o vídeo e ajudar a gente também. Claro, se você for novo por aqui, se inscreve no canal também e lembra de ativar o sino de notificações. Assim o YouTube vai te avisar sempre que a gente trouxer um vídeo novo aqui. E até mesmo as continuações da gameplay aqui do Kirby and the Forgotten Lands. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um agradecimento especial aí pros nossos membros que estão aqui embaixo aparecendo na tela. E é isso aí. Eu vou te ver na parte três. Valeu, falou e até mais.